Servidor da Prefeitura de Cabedelo, vem cá que agora eu tenho uma notícia boa, ótima pra você. Tem uma notícia boa e uma notícia ótima. Você sabe, né? Quando a coisa é boa, a gente curte, a gente compartilha. Sabe aquele momento do mês que o negócio aperta, que a gente não tem mais pra onde recorrer? Tipo, passou o meio do mês, aí começa a ficar meio apertado? Deixa eu te contar que agora você tem direito ao cartão benefício Card Bank. É isso mesmo. O que é isso? O que é Card Bank, gente? É um cartão em que você tem crédito rápido, antecipação salarial e o melhor, sem consulta, USPC ou Serasa. Diz aí, é uma mão na roda, não é? E é muito simples. Você não tem que ir à agência nenhuma, não tem que fazer nada. Tudo online, tudo por meio do aplicativo Card Bank. É por isso que agora você, servidor municipal de Cabedelo, você pode comemorar, viu? Tem crédito garantido, rápido, fácil, com um cartão de benefício Card Bank. Quer saber mais? Aponta o seu celular agora pra esse QR Code que tá aqui, ó. Esse QR Code que tá aqui, isso, ó. Tá vendo? Você pode apontar aí seu celular pra esse QR Code. Aproveita, você baixa o aplicativo e já tem tudo ali, ó. Na palma da mão. E se você preferir, você pode entrar em contato também pelo telefone 0800 015 0001, que também é o WhatsApp, é 0800, mas você pode mandar mensagem, viu? 0800 015 0001 ou então pelo site www.cardbank.com.br barra cabedelo que você consegue dinheiro rápido, fácil, sem consulta, USPC e Serasa. É uma mão na roda. Então, ó, não perca tempo. Faça já o seu Card Bank. Vem cá, vamos mudar de assunto, gente? Vamos falar sobre a operação...